Salve galera, Liz, aqui é o Leo, tamo de volta ao nosso vídeo canalzinho aí, trazendo pra vocês hoje aqui, game novo, game esse de nome Blending Edge, um gamezinho aí, multiplay hein, e pra quem curte games desse tipo de plataforma vai gostar aqui do vídeo hein, então aquela velha mensagenzinha aqui do Lizzo, pra quem é novo, não esquece de se inscrever aí mano, aperta aí embaixo aí pra se inscrever, beleza, aperta no sininho pra tá recebendo sempre novas indicações de vídeo aqui, quando saírem vídeos novos no canal, compartilha, segue nossas redes lá no Instagram, arroba Gamer Lizzo, é isso aí Lizzo, vamos nessa, vamos ver aqui como é que o game funciona hein, bom, gamezinho online, beleza, multiplay praticamente, a gente não fez nenhuma batalha aqui ainda ó, a gente tá com a partida lá, a gente tá concluída né, conclui a primeira partida, a gente só fez a parte do treinamento pra aprender os comandos básicos aqui, pra não ficar meio perdido no game, mas vamos lá ver como é que funciona aqui, beleza, segue aí, vamos nessa, vamos aí, escolher nosso aqui, daimon, a gente pode escolher vários personagens né, vamos escolher esse aqui, gostei bastante do daimon, o samurazinho doido aí ó, a gente pode alterar também, mesmo já com o personagem aqui habilitado né, a gente pode vir aqui e escolher outro, botando a setinha pra cima, bom, minha equipe não tem lutador de suporte né, a gente tá esperando aqui, o restante da equipe escolher o, os outros lutadores, só tem essas três classes né, tanque, suporte e dano, o módulo que a gente vai aqui é coletor de força né, de energia, a gente vai ter que coletar quem é, qual equipe tiver mais que um, com coletores é que ganha a partida né, tá faltando aí hein, ajuda, ninguém quer escolher o coletor velho, suporte na verdade, tá difícil hein, ninguém quer trocar, vai ser três contra três, do outro lado já tá pronto, tá difícil, vamos trocar aqui, esse negócio, o negócio não começa, tamo aí, ninguém quer abrir mão velho, galera é triste, tamo aí, ó, a gente tem esse tipo skate aqui, uma prancha né, bem doida, cojelei lá, cacete nele, dá pra pegar aqui também ó, correu, correu, deixa não, três contra um mano, deixaram o cara fugir, atrás dele, usa o skate velho, vai tem um mini mapa ali do lado esquerdo, o cara conseguiu fugir velho, vacilo, pegou, 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 boa o garoto, boa, toma, isso aqui eu pego hein, eu pego, já era, boa, aí sim hein, peguei o primeiro papai, como é que no mapa ó, tá lá em cima, cadê o resto da equipe velho, caraca vem um trem aí ó, morri, caramba velho, morri atropelado aqui no trem velho, boa, bora, 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 vamos ajudar aqui, o bicho tá pegando ali ó, vem, vem, calma, vem com o seu suporte Zezinho, ah velho, ah contra dois fica difícil, ah mano, o cara não ajuda, ó, ainda botei o escudo mas, vamos ressurgir aqui, vamos pegar outro, vamos pegar aqui agora o Daimon, pô, todo suporte a galera não quer, quer ajudar velho, pegar aqui, a primeira a gente tá de boa hein, jogando bem aqui, morrendo mas, ó, ai, o maluco é brabo velho, vê um ninja aqui também, caraca velho, não fique muito longe do seu curador, ó, coroinha é doideira, pô, não tem ninguém de suporte na equipe pô, o problema é esse, ó, outra três agora, morreu todos, morreram todos velho, a gente tem que pegar o, caraca velho, que fino, caraca velho, ah, sabia que podia cair aqui velho, merda, vacilo hein, a gente tem que pegar esses pontos aqui né, ó, o ponto A, vamo lá, a gente consegue pegar um ponto desse aqui, coletar né, pô, não tem ninguém pô, sai, cadê, tem célula para entregar, vixi, como é que faz então, como é que a gente sai daqui, como é que a gente sai daqui, célula da energia surgiram, cadê, gira onde, a gente sai daqui, pega esse carinha aqui, correu velho, ah, safado, pô, não sei, pô, não sei onde é que tá a célula aqui velho, pega, 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 pega o suporte, oita, top, oita, caraca, sai, 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 ah, velho, tira né, o maluco é brabo, outro a dois, pega, 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 ah, velho, sacana velho, levou, a equipe tá pior do que eu velho, na moral, aqui de suporte, tá difícil hein, 7 a 0, 27 a 7, meu Deus, cadê, cadê, outra 3 velho, é sacana, tá, aí, ajuda, agora, toma, safado, oh, oi, velho, ai, conta 3 velho, morri, Toma Pega ela Isso Corre, corre, corre Deixa não Deixa não Cacete Ah, velho Ah, chegou o reforço, velho Tava quase Peguei O que é isso? Que cacete eu tô levando aqui Boa Ai Ah, velho Pô, esse ninjinho aqui é cabuloso Tamo aí Caraca, eu sou muito ruim, velho Ah, velho, caraca Cacete Cacete Ah, contra três, velho Caraca, ele aguenta Puxa, é tanque, né? Maluca é brabo Aí Ah, mano Mano do céu Aí Já era Perdemos Caraca Caraca, velho Vamos ver aí, ó A gente pega um levelzinho aqui Uma equipe Tava muito ruim, mano Eu sou ruim, mas A galera não tava se ajudando, não Eles estavam indo em grupo Enquanto a gente tava individual, velho Ele tava levando mal cacete Vindo um tanque contra o suporte Aí não dá certo, né? Realmente Apanhei bonito, hein? Só matei um Caraca, velho Joguzinho Top, hein? A gente concluiu a primeira partida aqui, ó Vamos aí Vamos escolher aqui nosso Puxa, esse aqui é bem bruto o tanque, hein? Vamos de tanque aqui É o bastardo Vamos aí com o velho bastardo Sobrecarregamento Aí sim, hein? A gente já entrou no meio de um aqui Que tava rolando, velho Caraca, já levei um na cara aqui, velho Ai Ai Morre nem veneno em nada aqui, velho Cadê o suporte? Caraca, velho Outra 3 Ainda tem uma tacada bonita ali, mas Tá difícil em suporte aqui Puxa, cara que tá parado, velho Boa Boa Ai Ai, morri Caraca, entrei em uma partida aqui Já tava rolando 56 Jogada final Bom, deu nem tempo aqui de jogar direito, velho Ninguém entrou numa partida rolando aqui Um jogozinho bem doideiro, hein? Tá, dá pra conhecer melhor aqui Vou ter que jogar mais aqui Trazer mais um pouquinho no canal Galerinha, vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Um pouquinho aqui do Blended Edge Mostrei pra vocês aqui Um gamezinho bem doido Bem diferente também De jogos de hoje em dia Multiplay, né? O legal é que dá pra alternar entre os jogadores Aqui quando a gente morre Tem uns personagens bem diferentes Cada um com sua Respectiva habilidade, né? Especiais e tal Eu não sou muito bom jogador aqui Por isso que eu morri pra caramba Mas Queria trazer um jogo diferente aqui Pra poder tá mostrando aí pra vocês Mesmo morrendo, beleza? Agradeço aí a companhia de todos Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like maroto aí no vídeo Pra quem gostou, compartilha Segue lá nossas redes no Instagram É nóis, galerinha lisa Fiquem com Deus Até a próxima Tchau, tchau